Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou desse vídeo, já pode deixar aquele like maravilhoso curtam, compartilhem esse vídeo para sua mãe, para sua avó, para quem vocês quiserem se sintam todos abraçados, meus seguidores, os novatos e as novatas deste canal sejam todos bem-vindos e muito obrigada a todos hoje eu vou desfilar para vocês, vou mostrar minha make e olha só o look que eu preparei exclusivamente para vocês já deixa seu comentário, seu like também, se você gostou do look de hoje, eu vou desfilar para vocês e vamos que vamos, e o tema que de hoje é, você não é obrigada a agradar a tudo e a todos isso mesmo, o porquê disso gente, eu vejo tantas pessoas preocupadas em agradar as outras pessoas gente, eu vejo tantas pessoas que eu me pergunto para mim mesma e a felicidade das pessoas, para onde vão, não é mesmo? não gente, primeiro você tem que se preocupar com você, com o seu bem-estar para depois querer agradar as pessoas, o porquê? porque as pessoas não estão preocupadas com as outras, elas estão preocupadas com si próprios qual que é o motivo, para que se preocupar com a opinião dos outros isso vai desgastando sua saúde emocional, sua saúde mental você vai automaticamente se desgastando então, o importante é você estar bem com você, com as suas atitudes, com as suas ações e a opinião dos outros, deixa para depois não se preocupe com o porquê que os outros vão pensar o que os outros vão pensar da sua vida porque elas não estão preocupadas com a sua vida elas vão bater na sua porta oferecendo ajuda ou então, perguntando se você está precisando de ajuda não vão gente pode esperar, mas pode esperar sentado que não vai então, qual que é o motivo, gente? de você se preocupar com o que os outros estão pensando o que os outros vão falar o que os outros vão pensar de mim não, gente, vão a partir de hoje vão a partir de hoje pensar mais com a razão e não com a emoção antes de se preocupar com as outras pessoas se importe com a sua saúde mental, emocional e com o seu bem-estar que você vai muito mais além do que você imagina então, não se preocupe com aquela opinião dos outros do seu vizinho, da sua amiga, de alguém que... gente, não se importe não se importe jamais com a opinião dos outros de tudo e de todos porque as pessoas ao seu redor estão preocupadas com a vida delas e não com a sua então, comece a partir de hoje a pensar mais no seu bem-estar porque assim você vai construir uma vida mais feliz mais saudável vai ser uma pessoa mais feliz a partir do momento que você liberar essa energia de se preocupar mais com a sua vida e não com o que os outros vão pensar você vai viver muito mais além do que você imagina e feliz então, a partir de hoje comece a fazer isso saiba falar não para as pessoas porque as outras pessoas não estão na sua pele no entanto, tem aquele ditado para algumas pessoas pode ser bom mas para você não é a mesma coisa então, vamos supor que algumas coisas podem ser boas para mim e outras podem ser boas para você e as outras que é boa para você pode ser ruim para mim é mais ou menos por aí que nós entendemos que a vida é construída de de opiniões e tudo mais então não fique preocupado achando que você deve se preocupar com a opinião das outras pessoas seja feliz seja feliz do jeito que você é seja feliz do jeito que você goste de ser não faça coisas para agradar as outras porque aí você está mentindo para você mesmo essa ou esse não é você você está fazendo a sua vida uma personagem uma mentira e no final das contas você está enganando a si próprio e também as outras pessoas mas está enganando mais você porque não é essa não é essa ou esse que você queria né apresentar para as outras pessoas não é esse eu né então aí que está a importância de não se preocupar com as outras pessoas está relacionada a isso também então comece hoje faça esse esse tipo de exercícios de não se preocupar com a opinião de tudo e de todos seja feliz seja você mesmo a partir de hoje seja você escolhe tudo que você deseja o estilo musical o estilo de roupa que sua vida vai melhorar você não vai mais apresentar uma personagem para a sociedade seja você por mais que as outras pessoas podem até falar mal mas alguém paga suas contas não né alguém está preocupado com com você também não então essa é a importância de não se preocupar com a opinião dos outros tá bom eu sei que é difícil poucas pessoas vão entender isso mas começa a refletir isso para você para e analisa para você ver se não é verdade tudo isso faça uma reflexão hoje hoje ou amanhã não sei um horário que você esteja com a cabeça vazia a mente aberta faça essa reflexão faça esse exercício que você vai ver que vai melhorar a sua qualidade de vida faça isso gente e assim pessoal também mudando de assunto bom assim espero que esse vídeo tenha ajudado muita gente e se você acha que esse vídeo se identificou com alguma pessoa especial que está passando por dificuldades relacionada a isso já curta esse vídeo agora compartilha para aquela pessoa especial e também galerinha sabe eu estou querendo fazer um canal aqui em novos horizontes mudando de assunto né eu estou querendo fazer um conteúdo novo aqui no canal mas eu vou precisar da opinião de vocês tá eu estou querendo lançar um produto né eu e meu irmão ele trabalha com bolsa de valores né e ele está querendo ele está né querendo montar cursos né e eu gostaria de explicar para vocês sobre essas bolsas de valores né focar aqui no conteúdo aqui no canal vocês quem é a favor deixa o joinha deixa deixa o comentário eu quero saber quem é a favor se vocês vão gostar isso vai melhorar a vida financeira de muitas pessoas também vai abrir novos horizontes para muitas pessoas que precisam vocês vão trabalhar no conforto da sua casa e vai melhorar a vida financeira de muita gente sobre essas bolsas de valores eu quero saber se vocês são a favor desse tipo de conteúdo aqui no canal diga sim ou não se você é a favor nos comentários eu vou precisar que vocês respondam para mim nos comentários é um assunto muito importante se eu ver através desse vídeo que vocês gostaram desse vocês são a favor segunda-feira semana que vem eu vou estar começando né a novos conteúdos aqui no canal relacionado a bolsa de valores estudos de gráficos é onde você vai poder trabalhar no conforto da sua casa e ganhar dinheiro com esses gráficos vocês são a favor disso eu quero saber gente a opinião de vocês tá bom e eu agradeço assim a opinião de cada um de vocês se vocês responderem eu estou contando com a ajuda de vocês mas antes eu preciso saber da opinião de vocês tá bom muito obrigada pela atenção de todos vocês e agora eu vou desfilar aqui pra vocês no meu novo look que eu preparei exclusivamente pra vocês gente olha só que chique esse look é um look novo já deixa seu comentário se você gostou do look também preparei com muito carinho pra vocês esse look e tudo mais tá bom muito obrigada gente deixa o seu comentário aí se você quer mesmo aprender sobre essas bolsas de valores tá bom até o próximo vídeo gente